Um grande abismo que nos separa E grandes montes pra enfrentar Desesperado, olhei aos céus E o seu nome eu declarei Em meio à noite, tua doce graça Rasgando as trevas por amor Está escrito, foi consumado Jesus Cristo, meu Salvador Tamanha graça Inexplicável, inconfundível Amor sem fim O Deus eterno Desceu da glória Pra demonstrar o amor por mim A cruz com firma Fui perdoado Oh, quem nos fez Oh, Deus do amor Meu Mestre amado Sou teu pra sempre Jesus Cristo, meu Salvador Declare Aleluia Glória ao rei que me salvou Aleluia Ele a morte derrotou O seu nome O seu nome Ele a morrer Ele quer pra conhecer Jesus Cristo, meu Salvador Aleluia Glória ao rei que me salvou Aleluia Ele a morte derrotou O seu nome tem poder e liberta todo o seu Jesus Cristo, meu Salvador Sua promessa foi confirmada Da tua vida por fim brotou E do silêncio ouviu-se um brato Em grande glória ressuscitou Sua promessa foi confirmada Da tua vida por fim brotou E do silêncio ouviu-se um brato Em grande glória ressuscitou A vitória se conquistou Aleluia Aleluia Glória ao rei que me salvou Aleluia Ele a morte derrotou O seu nome tem poder Que liberta todo o seu Jesus Cristo, meu Salvador Aleluia Aleluia Glória ao rei que me salvou Aleluia Ele a morte derrotou O seu nome tem poder O seu nome tem poder Que liberta todo o seu Jesus Cristo, meu Salvador Jesus Cristo, meu Salvador Jesus Cristo, meu Salvador Jesus Cristo, meu Salvador Meu Redentor vive Meu Redentor reina Ele vive, Ele reina Poderoso, majestoso, soberano Ele é Poderoso, majestoso, soberano Poderoso, majestoso, soberano